Fala galera, beleza? Com vocês estão tudo bem? Muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, aqui tem vídeos novos todos os dias aí, de segunda a sexta-feira, às duas horas da tarde. Bom, como vocês viram, no último vídeo do Celta aqui, a gente acabou a montagem, a gente fez todo o processo aqui, cara, de colocar ali o retorno da turbina, a gente, cara, trocou óleo mais uma vez, filtro, botamos o filtro da turbina ali, saímos pra dar um rolê e a gente viu que o carro tava bem esquisito, né? Bem gordo, e queimando bastante óleo. Eu parei o carro aqui, eu parei o carro aqui, peraí, deixa eu ver se os cachorros vão sair, que eu deixei tudo aberto ali. Vamos parar pra cima, suspentei ele? Deixei o portão aberto ali, então, ó, antes de mais nada, galera, não é inscrito no canal, não quer perder nem esse próximo passo aqui, a gente vai acertar o carro aqui hoje, espero eu que a gente consiga acertar o carro aqui hoje, e depois vai vir intercooler, vai vir umas coisinhas pra esse carro, e ainda não é inscrito, velho, por favor, se inscreve aí embaixo, velho, a gente tá quase batendo 200 mil, beleza? E desce no like, tamo de um taço. Enfim, o que a gente vai precisar aqui hoje pra acertar esse carro, se tudo der certo, é esta chavinha número 8 aqui, ó, porque o carro, pelo que a gente viu, ele tava engordando bem na, quando vinha a pressão positiva, e quando vem a pressão positiva, é esse cara aqui que manda, é esse delta aqui que manda, tá? Pera aí, deixa eu só botar os cachorros lá pra cima, senão eles vão fugir. Bom, deixa eu ver se tá gravando aqui, tá gravando, bom, vamos lá, ó, a água não sumiu, pelo menos não parece, é que se eu abrir agora aqui vai dar ruim. Então vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos já soltar um pouco isso aqui, Puta, mas já tava, tô quase tudo solto, meu. Acho que eu vou fechar mais ainda essa daqui. Essa daqui, a gente, não existe isso aqui, tá ligado? Isso aqui foi uma gambes que a gente fez lá, eu e o Robin, a gente fez lá no dia do dinamômetro. Pra regular, porque é o seguinte, agora que eu fiz aquela, refiz lá embaixo aquela parte da referência aqui de pressão, da turbina, cara, eu acho que ficou melhor do que tava, acho que tava meio estrangulado a outra vez. Então tá vindo mais ar, então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fechar bem essa daqui, vou fechar bem essa daqui. Pra quando vir essa pressão aqui, pô, não tá mudando nada aqui, deixa eu fazer assim, peraí. Deixa eu fechar bem essa daqui, e deixa eu dar uma fechada nessa daqui também. Essa daqui é a referência de alta, então deixa eu fazer assim, opa, ninguém me escutou. Deixa eu fazer um esqueminha assim, beleza. Beleza, a gente vem aqui, dá uma apertadinha aqui, beleza, suficiente só pra isso aqui não cair. Fechado, vamos ver o nível do óleo, como é que tá. Eu só coloquei 3 litros a última vez, que a gente colocou, hoje né, na verdade. Vou só ver como é que tá isso aqui, se ele não baixou. Ele tava saindo bastante fumaça ainda, galera. O que a gente vai fazer agora, a gente vai lá abastecer ele, a gente vai até o posto abastecer. Vamos dar um rolê e vamos até o posto abastecer. Ó, tá no nível, tá lindo. Tá lindo. Bom, bora lá, dar um rolê? Vamos dar um rolê no celtinho? E ver, qualquer coisa eu volto aqui e fico mexendo nesses dois negócios. Vamos ver se ele vai limpar. Vambora. Nossa, que fedor de óleo que tá esse carro. Óleo queimado. Nossa, que fedor de óleo queimado, velho. Se eu conseguir acertar esse carro hoje, eu vou dar um talentinho nele. Vou tirar essa sujeirada aqui de dentro e vou lavar ele. E galera, seguinte, ó. Eu vou lixar esse carro inteiro depois de novo, viu? Eu vou fazer todo o processo de pintura que ela deu muita reação aqui, ó. Então, pra quem quiser depois, a gente quer ver depois, a gente pintou esse carro aqui inteiro no spray aqui na garagem, tá? Depois clica aqui que vocês vão ver esse vídeo. Bom, vamos dar um rolê, vai. Bom, vamos lá. O que a gente tem que fazer de olho? Nesse reloginho aqui, ó, a pressão de combustível, ele não fica reto, velho. Eu precisava fazer um jeito de prender ele melhor. Então, assim, a gente tem que ficar de olho nesse cara aqui. Aí, a gente tem que ficar de olho nesse cara. Nesse cara não, tudo bem, um quilinho. Mas, principalmente, nesse cara aqui, ó. Tá gordo agora, tá com 65 de sonda. Eu vou esperar um tempo mais ele ligado e a gente vai ver como é que vai ficar essa sonda, tá? Porque até então, a injeção original não tá corrigindo. Na lenta, geralmente, depois de um tempo, esse carro fica no 1, que é o ideal, tá? Bom, vamos ver o que que vai acontecer. Gordo, gordo, gordo. Tô acelerando um pouquinho. Ah, tá melhor. Nossa, tá bem magro. Puta, tá bem magro. E eu nem enfiei o pé, meu. Ixi, magro, 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 magro. Nossa. Não, muito magro, esquece. Então, peraí, vamos parar ali na frente. Vamos parar só no lugar um pouco menos arriscado. De baixo, aqui, ele não tá tão... Aqui, não, tá magro, 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 magro. Magro, pra caceta. Tá nem vindo pressão de combustível. Eu fechei demais. Fechei demais. Vamos lá. Vamos parar ali. Essa barulheira é chata, né? Nossa, tô enxerindo com catsu nenhum. Ótimo. Bom, deixa eu fazer uma aqui. Antes de mexer ali no delta, eu vou mexer no mais fácil. Eu vou mexer nesse cara aqui, ó. Beleza. Vamos ver o que acontece. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estranho. Agora não tá vindo nada. Eu quero ver isso aqui, ó. Eu quero ver se isso aqui mexe, tá vendo? Deixa eu só esperar a sonda ali pra ver o que ela vai acusar. Carro magro quebra, tá? Carro magro quebra. Quebra pra caramba. Bom, deixa eu ver a sonda aqui, o que acontece quando acelera aqui. Nossa. Caceta, velho. Bom, esquece. Vou mexer lá no delta que eu tinha mexido. Vambora. Bom, cadê minha chavinha? Tá aqui. Deixa eu ver o que acontece se eu acelerar aqui agora. Se ele vai vir alguma coisa de pressão de combustível. Deixa ali esquentar. Não. Ele vem um pouquinho de pressão de turbo. E não tá vindo nada de pressão de combustível, velho. Vamos. Sonda. Aí, 66. Mano, por que que ele tá tão... Por que, velho? Estranho. Vou abrir mais essa aqui ainda. Quando eu vi a impressão. É, vou abrir. É, quanto mais eu aperto, mais ele... Mas ele... Vamos ver se agora vai. Esperar aquela sonda ali. E o que a gente quer ver é isso aqui, ó. Quero ver se esse... Se esse manômetro começa a subir. Agora começou a subir. Mas eu acho que ele vai estar gordo agora. É que eu tô mexendo em duas coisas. Eu tenho que mexer em uma coisa só e deixar a outra parada. Senão eu nunca vou conseguir chegar numa... Numa solução, né? Bom, ali tá gordo pra caceta. Vamos dar a volta, vai. É, nossa, vai engordar muito. Consegui nem dar uma cantadinha de pneu. Beleza. Ô, HPI, lixo, viu, velho? Sério. Vamos lá. Pé, segunda. Tá bem gordo ainda, velho. Tá bem gordo. Bem gordo. Vamos lá. Mais uma vez. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mexer só na referência de ar, velho. Eu vou mexer só aqui, ó. Solta. Beleza. Fechei. Vamos ver o que faz agora. Botão de que eu botei a chave. Não, tá no meu rosto. Beleza. Ok. Então, beleza. Aqui a lenta. Ó, normal. Segunda. Pé. De boa, tá lindo. Engordou de novo. Engordou pra caceta ainda, velho. Eu não sei, velho. Eu não sei porquê. Eu vou fechar mais. Vamos ver. Vou fechar mais. Eu não vou mexer aqui. E eu vou tirar mais um pelinho aqui só. Um pelinho. Então, eu soltei aqui a... Ah, tá saindo fumaça assim. Quando esquenta, ele solta. Então, eu vou tirar aqui, ó. Eu soltei essa porta, certo? Agora eu vou dar uma volta e meia. Uma volta e meia. Vamos ver o que vai acontecer lá. Eu não consegui nem ver quanto de pressão tava vindo. Vai, caceta, ô. Beleza. Vamos ver o que vai acontecer. A gente tá mirando aqui, galera, pra chegar numa lâmpada de... 8... 8,2, tá ligado? 8,0. Aqui. Então, aqui agora tá... High. Vamos ver. Eu vou dar uma acelerada de terceira ali. Daí a gente vê o que vai vir. Terceira, não. Segunda. Porque eu não quero ficar correndo aqui nas ruas, né? Eu corro nos... Nos espaços que eu vejo que tem muro grande. Mas vamos lá. Perfeito, velho. Vou deixar assim. Tá ótimo. Veio lindo. Veio lindo. Veio lindo. Eu vou abastecer. E daí a gente vai dar uma volta lá na... Na rapor... Puta, mas por que eu tô sem placa, velho? Beleza. Aqui, ó. Vindo pressão. Nossa, um quilinho. Que delícia, velho. Nossa, um quilinho. Delícia. Que tesão, velho. Bom, bora abastecer. Galera, vamos lá. Um litro de gasolina. O restante de etanol. Eu acho que a gente chegou no perfeito aqui, cara. Acho que a gente chegou na mistura perfeita. Vamos dar mais uma voltinha. Acho que vou pegar a estrada ali, que tem mais espaço. Não quero ficar andando rápido em rua de bairro. Não é legal, tá ligado? E daí... Vamos pegar um pouco de estrada agora ali. E acompanhar a sonda. Como que ela tá. Beleza? Bora. Vamos lá. Dá um rolê. Preciso... Preciso de qualquer forma fazer o lance ali da... Da válvula de prioridade, cara. Isso estraga a turbina. Esse tchiu que vocês estão escutando é o que tá voltando tudo pela turbina. A outra turbina estragou com uma pedra entrando. Beleza. Mas não é legal ter isso aqui. Isso perde garantia, sabia? Ficar andando sem válvula de prioridade, você perde garantia de turbina. Bom, vamos lá Entrar aqui na Raposo A gente consegue esticar um pouquinho mais Uma segunda, uma terceira pra ver o que acontece Vamos ficar de olho na sonda ali, tá galera Beleza, não tá vindo ninguém Ó, 09, beleza A sonda tá em 78, tá lindo, velho 78, tá maravilhoso Bem baixo 75, é, tá um pouquinho gordo ainda Tá um pouquinho gordo ainda Mas tá ótimo Do que tava, tá excelente, velho Eu não vejo mais fumaça Eu não vejo mais fumaça Vamos lá até o próximo retorno ali Quarta 09 75 de sonda Eu poderia tirar mais um pelinho, cara Eu vou fazer isso Eu vou encostar ali na frente, em algum lugar E vou tirar mais um pelinho Mas, pô, o carro tá puxando fortinho Tá gostoso, velho Eu tô muito feliz, galera Vocês não tão ligados, velho Tô muito feliz que deu certo Apertou Vem pressão Pô, sério Tô muito, muito, muito contente, velho Eu vou sair aqui rapidinho Só pra gente dar um talentinho ali Pra eu tirar um pouquinho mais ainda da alta, velho Agora eu não sei se eu mexo lá na alta Ou se eu mexo no... Ou se eu mexo no lance da pressão Da referência de pressão É, tá saindo fumaça assim ainda Deixa eu fazer um aqui assim, ó Eu vou tirar um pouquinho É, tá saindo fumaça ainda, hein Será que tudo isso ainda é escapamento, velho? Segundinha Pé embaixo Vamos ver a sonda Acho que vem um pouquinho magro agora, hein É, vem um pouquinho mais magro do que eu queria Putz, sabe, ele é muito sensível 8.7, 8.8 É, vem um pouquinho mais magro do que eu queria Caraca, não é possível, meu Magro quebra Gordinho não Prefiro deixar no 7.5 do que no 9.0 Eu vou um pouquinho mais pra frente ali Aí lá eu consigo um espaço pra mexer no carro Sem atrapalhar ninguém Vai ser aqui mesmo O que eu posso fazer agora também Com um ajustezinho um pouquinho mais fino É dar uma volta nessa mangueira aqui De pressão de ar E aqui Aqui eu vou apertar meia volta Feito Chega Vamos ver o que vai acontecer agora Se a gente tivesse numa FT A gente estaria fazendo tudo isso num PC A gente estaria fazendo tudo isso colocando e tirando o combustível Pra fazer isso ao vivo Bom, vamos ver Segunda Meu, perfeito 8.1, 7.8, 8.1 Aí lindo Lindo, 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 lindo Coisa maravilhosa, velho Agora não dá pra ver nada pro sol aqui assim Mas vamos ver Vamos lá Segunda 8.2, 8.0, 7.9 Tá lindo Tá lindo Vamos lá, ó 7.8, 7.9, 7.9, 8.0 Tá lindo Porra, acertamos o carro, velho Acertamos o Celta, mano Que da hora Nossa, olha a temperatura de intake aqui, ó 78 graus, velho Putz, que legal, velho Não acredito que a gente conseguiu fazer isso É nóis Toca aí Esse é o dia tá legal, né 0.9, a mesma coisa que tava vindo antes É a mesma coisa Ó, meio pé aqui tá lindo, meu Putz, olha o acerto Que legal, velho E eu falando mal É que achei que a gente não ia conseguir acertar, velho Putz, que legal, meu Agora que os discos e pastilhas limparam O freio já tá animal, velho Esse freio ficou legal Simples, barato e eficaz Mano, tá queimando óleo lá atrás ainda Quando acelera, quando o motor esquenta mesmo Você bota fluxo pro escapamento Sai bastante fumaça Vai acontecer Acho que vai continuar acontecendo isso por um tempo, viu Mas vamos lá Vamos voltar pra casa ali E dar um talentinho no celta, velho A gente tem que voltar agora ali pra garagem e ver o que aconteceu, né Porque a gente tem umas assadas agora, né O Celtinha tomou umas assadas Eu acho, eu acho, né Eu tenho quase certeza que Essa fumaça toda É o que tinha de óleo no escapamento Vai demorar pra queimar Vai demorar pra queimar Bom, bora voltar pra garagem lá E dar mais uma checada geral Pra ver se tá tudo certo Mas eu tô, puta Eu tô extremamente contente com o Celtinha, velho Olha essa daqui, ó Olha essa marcha lenta, velho Tá lindo Viu? Aí a injeção original já corrigindo o carro Esse barulhinho tá muito irritante, velho Eu sei A gente vai dar um jeito Eu vou desmontar esse carro, velho Enquanto eu vou tirar esses bancos Fazer um negócio assim, velho Bora Galera, tá aí, ó Tá aqui na lenta Sem sair nada de fumaça Tá lindo, velho A capinha ainda tá pegando Aquela proteção da Da dentada De baixo ainda tá pegando A gente vai dar um jeito nisso Prometo que a gente vai dar um banho nele, tá Que a gente vai deixar ele bonitinho A gente provavelmente vai Trocar essa cor Talvez o envelope o Celta Tá, boa Isso é uma coisa que eu até queria perguntar pra vocês Queriam que a gente tentasse envelopar aqui na garagem Ou não, eu chamo alguém, algum amigo aí Desse outro lado que manja de envelopamento A gente vem envelopar o Celta juntos aqui Mas antes eu vou lixar tudo isso aqui pra não ficar aparecendo no verniz Tal E é isso Beleza? Cara, eu tô Velho, super contente, velho Essa é a real Eu tô extremamente contente Extremamente contente, velho Não manjo, cara Sou entusiasta Gosto de carro Longe de ser mecânico Longe de me considerar qualquer coisa perto De um mecânico No entanto, tá aí, velho O carro está rodando Eu agradeço o Rodrigão Por tudo que ele fez aqui Meu parceiro Meu brother Irmão Camarado Os fatos de eu ter feito sozinho aqui Foi uma coisa pra mim, tá ligado? Isso não quer dizer que o Rodrigo não vá estar presente no canal Pelo amor de Deus Nada dessas histórias, tá bom? Mas... Legal, velho O bobão conseguiu, mano Eu consegui fazer a parada funcionar, velho Legal, tô contente pra cacete E conseguir também ajustar o... A HPI, tá ligado? Isso me dá... Me dá força Me dá energia pra tentar fazer mais coisas, velho Beleza? Bom, galera Pra quem quiser ver Esse carro sendo acertado Quando era ainda aspirado Pelo ACF Lá no... Acertado não A gente mudou de combustível, na verdade Mas se quiserem ver Quanto que vinha de potência Com 1.0 aspiradinho, original Só passando pro álcool Lembrando que esse carro não é flex E não é o VHC, tá? Esse daqui é um motor a gasolina mesmo Normal Depois, clica aqui Que vocês vão dar uma olhada lá Membros Conteúdos exclusivos pra vocês Obrigado de coração Clica aqui embaixo Tamo junto Vejo vocês Clica na bolinha pra fazer parte Se inscreve no canal Vambora, tamo junto Abraço